Bom, a importância da UERJ na sociedade, enfim, toda a universidade pública, ainda mais num país como o Brasil, muito desigual, que a educação é um dos principais problemas do país, de inserção social, de colocar todo mundo, vamos dizer, no mesmo barco, com as chances iguais de crescimento profissional, intelectual, enfim, por aí vai, quer dizer, a importância é enorme e o tamanho da UERJ também faz com que essa importância seja amplificada, estima-se em torno de 40, 50 mil pessoas, 50 mil alunos, professores, na pós e na graduação, o que é um número enorme para o Estado, você imagina quantas pessoas já se formaram na UERJ, quantas pessoas se formarão ainda e quantas estão estudando no momento, então a UERJ ela tem por si só uma importância aí pelo seu tamanho e a sua função mesmo social, de atender a população, agora, ela tem uma importância ainda maior por estar no Estado, nos Estados mais ricos, né, da, da, do Brasil, né, enfim, mesmo com todos esses problemas que a gente conhece, de corrupção, de, enfim, desigualdade próprias aqui do Estado do Rio, mas eu vejo, por exemplo, eu trabalhei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também, uma universidade importante e gratuita, né, a nível federal, mas você não tem um corpo docente qualificado como você tem na UERJ, né, e no Rio de Janeiro você concentra, né, um centro acadêmico com a UERJ, a UF, a UFRJ, a UDIRI, a Rural, né, então isso faz com que essas universidades sejam um centro de excelência, não só no Estado, mas no Brasil e no mundo, né, você tem, por exemplo, na minha área de sociologia e antropologia uma história riquíssima da UERJ, de estudos sobre violência, sobre, é, é, enfim, conflitos no campo, sobre as contradições e, enfim, condições de vida na cidade, por aí vai, né, você tem, é, é, departamentos importantíssimos, né, que estão fazendo pesquisa há muitos anos, então a universidade tem uma importância não só na formação dos alunos, mas na pesquisa e na formação, é, é, intelectual do país, né, de inovação, de, é, descoberta, enfim, de, de, de cura para doenças, é, pesquisas de, de melhoria das condições de vida, é, pesquisas que servem para refletir mesmo sobre as contradições e desigualdade do país, pesquisa em educação, é, você tem a importância da FFP que formam professores, os alunos vão para os estágios, para dentro das escolas, levando todas essas inovações, né, para o campo da, da, da pedagogia e da, e da, enfim, do dia a dia de uma escola, então, é, a universidade pública, ela tem a importância gigantesca, até porque as universidades privadas, do jeito que elas estão construídas no Brasil, elas não têm pesquisa, elas não têm projeto de extensão direito, elas não, não têm um corpo docente qualificado com o número de doutores que a gente tem aqui e, enfim, além de serem muito caras, né, e endividarem os alunos, então, quer dizer, a UERJ ainda por cima foi a primeira universidade do Brasil a adotar o sistema de cotas, né, ela foi pioneira nesse sentido na inserção social dos alunos e essas políticas públicas é que estão sob ameaça agora com uma mudança de governo de forma não democrática, né, porque incomoda muito, né, a setores da sociedade brasileira, a elite que viveu com privilégios durante tanto tempo, tem que compartilhar, né, os seus espaços, né, com a população, com o povo, né, com as classes menos favorecidas, vamos dizer assim, então, a UERJ é um exemplo nesse sentido, né, de inserção social, né, com uma grande quantidade de alunos negros, de camadas mais pobres da sociedade, mais baixas, como se diz, enfim, então, quer dizer, isso gera um crescimento pessoal e social muito grande das pessoas, né, que vão agora estar em pé de igualdade e disputando posições profissionais no mercado também, né, então, seria pouco tempo de uma entrevista aqui dizer a importância social da UERJ, né, ou de todas as universidades públicas, né, ela transcende muito a questão só do ensino, da pesquisa, né, tem toda uma simbologia mesmo em torno da, é um símbolo da democracia do país, né, então, é um Brasil que dá certo, ao contrário do que se diz, né, que o Estado, a gente paga imposto e não tem nada, como não tem nada, a gente tem o SUS, que mal ou bem tem vários problemas, mas atende, tem um dos maiores sistemas de vacinação do mundo, a gente tem as escolas públicas, que com todos os problemas continuam públicas e atendem mal ou bem, né, e agora, principalmente, a universidade pública, né, porque ela sempre foi boa porque ela atendia a elite, os interesses da elite, né, e com essas mudanças que têm ocorrido nos últimos anos, ela começa a se redesenhar, a redefinir seu papel, né, com a inserção de camadas mais populares, né, e que vão mexer na estrutura social do país, certamente, quando saírem de uma instituição de ponta, né, bem formados e, enfim, articulados para poder continuar em mestrado, doutorado, ou seja, no mercado mesmo, né, então, eu vejo por aí, né, é fundamental para a existência de um país mais justo, mais democrático e mais, até mesmo do ponto de vista do capitalismo mesmo, mais produtivo, né, você tem uma universidade de qualidade pública, né, em que gere conhecimento, patentes e bons profissionais, né, então, é, o ataque que a UERJ está sofrendo, né, é brutal, né, é brutal e a perda de uma instituição como essa, né, o fechamento, a privatização, qualquer coisa que, enfim, trágica, né, que possa acontecer, ela tem um impacto direto na sociedade, né, a sociedade é que se empobrece, né, que se torna mais pobre intelectualmente, culturalmente, né, e até muito mais desigual, né, claro, porque é uma universidade pública, né, que se propõe, né, a inserir, né, as pessoas no ensino superior e no mercado posteriormente.